Bom dia, gente. Hoje a gente vai dar um banho nos cachorros, né? Porque tá muito quente e os bichinhos estão muito agoniados. Aí eu resolvi filmar pra vocês, tá ok? Vamos pro vídeo? Gente, essa daqui é a Madonna. É a cachorra mais fácil de tomar banho, porque ela é muito doce. E é uma cachorra muito educada, né, Madonna? E ela adora banho também, né? Agora, o pior é a filha dela, que é a pichula. É escandalosa. É escandalosa. Se a gente pegar ela, ela já fica querendo morder, ela já fica... Ficando escândalo. É muito escandalosa. E o outro que não é tão difícil assim é o Xero, né? Mas é difícil você pegar ele, porque ele detesta banho. Agora, essa daqui é tranquila. Primeiramente, a gente tá passando o sabão. Esse sabão aqui, cadê a caixinha dele? Maria, pega ali pra mim. Deixa eu mostrar o pessoal. Vira assim. A gente usa esse sabão aqui, é um sabão antipulga, que limpa o cachorro e também remove um pouco das pulgas dele, carrapato, essas coisas, né? E a gente gosta muito de usar ele, porque é um sabão prático e não é um sabão caro, não, é barato, né? Agora vamos cachorro com o pezinho dela, não é, mano? Tá meio seco. Tá meio seco. Põezinho, né? Gente, aqui a gente sempre cuida dos bichinhos. Eu acho que é o seguinte, se você não gosta de cuidar, não cria, não pega o bichinho pra cuidar. Porque, afinal de contas, o bichinho não tem culpa de você pegar ele pra cuidar, não. Se você pega pra cuidar, então cuida. Né, Maduro? Né. Sempre baixa a orelhinha do bicho pra não entrar dentro. Não entra água dentro da orelha. O bicho tá... Quem faz? Agora vamos cuidar. A gente faz. Aqui de trás. Hi, Mari. Eu não tenho. E aí? E aí? Pitoral. Ela já tá preocupada? Gente, que saudável. Tá gorda. Tá gorda. Tá gorda. Óbata. Hãs. E aí? Óbata. Óbata. já tá com medo a gente vai soltar não a gente vai segurar um pouquinho no sol ali para poder secar e se soltar ela vai botar um pouquinho aqui para o sol agora com certeza ela vai se enrolar no chão vai se enrolar no chão para se secar então aqui a gente deixa ela um pouquinho para escorrer um pouquinho sendo que o pelo dela não retém muito água porque o pelo dela é bem raro bem lisinho não retém muita água não é aqueles cachorros bem peludão que retém muita água mas a gente vai deixar ele aqui um pouquinho para ela poder secar um pouquinho né Madonna como é que ela ficou feliz solta já ela pronto gente ela já tá bem sequinha né agora a gente vai dar uma soltada nela para pegar o próximo que aqui tem três cachorro sendo que duas cachorra e um cachorro aqui gente a pitula essa cachorra aqui é a filha da primeira aqui e ela é muito arisca ela é uma cachorra que nasceu aqui em casa nasceu foi nove cachorrinho para ver ela que filma ela que é estrela de hoje sendo que só ela que sobreviveu então quer dizer a gente nem acreditava muito que ela ia sobreviver porque ela ela é foi a a das cachorras que foi a menorzinha mas sendo que ela já passou por tudo e sobreviveu né então quer dizer eu acho que o nome dela não deveria nem ser pitula acho que o nome dela deveria ser a vitória mas botamos pitula foi ficando porque ela era muito pequenininha e ficou né ficou pitula mas ela é uma cachorra muito arisca ela não gosta de brincadeira ela é uma cachorra que ela não adianta que a gente brinca com ela mas ela tá sempre arisca desconfiada ela é meio assim arisca mesmo né amor desconfiadinha pode ver que eu peguei o pão para dar ela ela veio mas quando a gente segurou ela que ela viu que a gente aprendeu ela ela quis nem comer pão pode ver que eu tô dando banho nela aqui ela tá gostando do banho mas ó tá sempre querendo me morder aqui ó e é uma cachorra muito difícil difícil até para a gente dar banho nela porque olha o estado dela olha como é que ela fica arisca fica muito quieto não ela pode morder como é que ela tá com as orelhas raiadas o bicho é arisca essa daqui é arisca mas a gente tem que pegar para dar banho não adianta mesmo sem vontade vai ter que tomar banho é igual criança a gente vamos lá sempre tomar banho mas só que é sempre essa luz pra dar banho nela o outro e porque ela é muito estressadinha então a gente vai solteiro ela já, olha, já está solta, já está menos estressada, vou tentar manter ela aqui um pouquinho só para ela escorrer um pouquinho o sabão ou a água, para ela ver que não tem nada, que a gente não vai passar remédio nela, não vai passar nada, e o último está ali, o último que vai banhar, esse é o último que vai banhar, dá um oi aqui para a gente, um oi que foi em turno aqui, é gente, eu não gosto de tomar banho né, eu detesto banho, tá bom, pode ir embora, agora falta aquele dele é o último, agora esse aí é o pior, para pegar ele é um sacrifício, tem medo de tudo, e já foi vem-se embora ali ó, daqui a pouco ele volta, quando a gente amar ele, oi gente já pegamos o xero aqui, para dar banho nele, e ele está muito animado, Jesus, chegamos, agora vamos dar banho nele, e esse daqui não é melhor chegar muito perto não, que ele é um pouco bravo, e eu não confio totalmente nesse cachorro aí não, lembrando gente, que o xero que é um cachorro, ele é um cachorro misturado, ele não é raça pura, e ele é um cachorro muito estressado, ele é tipo assim, ele me obedece muito, mas só eu, ele não obedece ninguém aqui, inclusive ele, ele já veio pra casa grande, ele criava ele com um, mas ele, nessa casa aqui, já veio grande, ele é um cachorro que não morde de ninguém, mas ele, é um cachorro muito difícil de lidar, inclusive ele, a gente vive, diretamente, toda vez, ele vive, toda vez, a gente tem que, ficar botando remédio nele, mas ele é um cachorro muito companheiro, é um cachorro que, para onde o pessoal vai aqui, ele, ele está acompanhando, inclusive vocês aí, são meus inscritos aí, sempre, sempre, vê vídeo dele junto com a gente, porque ele é um cachorro que, ele adora sair, se a gente vai aqui no riacho, ele vai junto, se a gente vai para algum lugar, ele está sempre junto, pegar ele aqui para, para dar banho nele, ... ... ... ... ... ... Pronto gente, já deu banho nele, já deu banho nele aqui, agora a gente vai aproveitar que ele tá preso aqui, vou passar esse remédio nele que ele detesta, vai, ó. Tem que passar, e é pra não, no caso aqui não dá vinho, pronto, pronto gente, já deu banho nele, tá totalmente banhado, já passei o remédio nele, precisava, agora, tô vendo aqui que ele tá com mais um remachucadinho aqui, solto, ele é aqui, ele fica solto, né Maria? E ele é um cachorro muito brigão, é um cachorro muito que gosta muita gente, mas é um cachorro brigão, é um cachorro que não gosta de outros cachorros, um cachorro que ele se dá bem aqui, é com as fêmeas, mas cachorro macho ele não gosta, então quer dizer, ele briga muito, e quando ele briga, geralmente ele sai machucado, e a gente tá sempre pegando ele e dando uma olhada pra ver se tem algum machucado, pronto gente, esse foi um vídeo da gente aqui bem pequenininho pra vocês, um vídeo aqui dando banho nas feras aqui de casa, que a gente gosta muito, quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho, pra receber toda a notificação dos nossos vídeos, gente, lembrando que uma coisa gente, quem ama cuida, e se você gosta do seu bichinho, cuida dele, não deixa ele abandonado, não abandone os seus cachorrinhos aí, seus gatos, seus bichos, e cuida gente, um banhinho, não faça um remédio no bicho, isso é muito importante pra vida do bicho, né, e olha como é que nossos cachorros aqui ó, estão tudo gordos, bem alimentado, bem cuidado, né. Só faltou uma aqui, que é a Pichula. É, a Pichula não adianta, é que ela é uma cachorra que ela não é muito assenciada, ela não gosta da gente mesmo, ela é criada aqui em casa, mas ela é uma cachorra muito desconfiada, esses dois aqui não, esses dois aqui, sendo que essa daqui é a mãe da Pichula, esse daqui é o pai, ok gente, valeu, e até o próximo vídeo. Tchau gente. Tchau.